Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Você, meu amigo, que está passando pela primeira vez aqui no canal do Mago do Realismo, convido você a dar uma olhada nos nossos vídeos, veja a nossa playlist. Se você gostar, se inscreva no canal, acione o sininho para que não perca os nossos futuros vídeos. O Mago agradece a sua preferência, o Mago agradece a sua presença e o seu apoio. Convido todos vocês também a participarem amanhã, neste sábado, dia 3 de julho, às 20 horas, o horário de Brasília, de uma live muito importante, principalmente para os pais e seus filhos, a crianças e adolescentes, uma live com o nome Os Creatinos Digitais, um estudo, uma pesquisa do neurocientista francês sobre os males da exposição de telas de smartphone e de uso diário dos consoles de jogos para as nossas crianças e adolescentes. O que acarreta esse uso diário? A cognição baixa de nossas crianças e adolescentes? Será mesmo? Pois é, vamos falar sobre isso em uma live que eu vou trazer para vocês vários vídeos, seis vídeos pequenos para melhor compreensão da questão. Nessa live eu tenho uma convidada especial, a nossa amiga Cláudia Rocha, historiadora e professora universitária. Ela vai estar lá comigo, numa bancada, para a gente debater sobre esse assunto nos intervalos dos vídeos. Convido você, principalmente os pais e as crianças e adolescentes, para a gente acompanhar o que vão dizer os especialistas e depois a gente vai bater o papo, eu e a Cláudia, sobre essa questão. Muito obrigado antecipadamente, se você for lá na live desse sábado e acompanhar. O Mago agradece. Vamos agora dar sequência à nossa série Pergunte ao Mago. Essa semana eu tive várias e várias perguntas e vamos atualizar a série. A de hoje foi uma pergunta formulada pelo internauta Josué Coelho. Ele fez a seguinte pergunta. Mago, para você o sofrimento e a morte são coisas naturais? Vamos discorrer sobre isso. Vamos analisar friamente o que seja o sofrimento e o que é a morte. O sofrimento nada mais é do que uma consequência de vários fatores. O sofrimento não tem nada intrinsecamente ligado à natureza, nada ligado intrinsecamente ao universo. E sim, ele é uma consequência de vários fatores. Primeiro, da família na qual você nasceu. Essa família tem uma condição financeira boa? É uma família pobre? É uma família miserável? É uma família custórica de doenças? É uma família que está inserida em um local, em uma cidade paupérrima, miserável? Depende das condições da sua família? Depende do local onde você nasceu? Isso aqui é muito importante. Também depende das suas decisões, das tomadas de decisões da sua vida. O sofrimento é uma consequência desses fatores. Meu amigo, tem várias e várias, milhares e milhões de pessoas que nascem em famílias abastadas, famílias ricas, famílias poderosas. Então, o sofrimento para essas crianças e adolescentes praticamente não existe. Eles vão ter tudo do bom e do melhor, não é verdade? Agora, o sofrimento, ele é muito inerente às condições sócio-econômicas da família e do local onde você está vivendo. Como é que você faz para poder diminuir o sofrimento? Políticas públicas. Você tem que investir em infraestrutura, geração de emprego para inserção dessa camada de pobres e miseráveis no mercado de trabalho, investir em saúde pública, investir em educação para poder diminuir essas desigualdades socioeconômicas de nosso país. Portanto, o sofrimento, ele não tem nada intensivamente ligado à natureza, ou então ao universo. Tem nada ligado às forças da natureza, e sim às condições socioeconômicas da família e do local onde você nasceu. E também é uma consequência de suas atitudes, de suas tomadas, de decisões. Quando eu digo isso, tomar decisão, vem-se dar o seu exemplo seguinte. Muitas pessoas tão pobres conseguem subir de vida, montam mercadinho também de vida, depois tomam uma decisão errada e perde tudo, aí vai sofrer. Portanto, o sofrimento tem esses três esteios. A família onde você nasce, o local onde você está inserido, e suas tomadas de decisões. Então, o sofrimento é uma consequência socioeconômica, uma consequência também individual, quando você toma a sua decisão que vai atingir. não só a você, mas também a sua família, aos seus amigos. No tocante, a morte. A morte, o que é a morte? A morte, ela é o fim, o fim de um trânsito. Nós, seres vivos, conscientes, já existíamos em partículas primordiais antes da gente nascer. Nós somos simplesmente uma transformação de partículas primordiais que já existiam há bilhões e bilhões de anos em um trânsito, em um pequeno trânsito de vida consciente. Nós nascemos, crescemos, ficamos adultos, e depois ficamos velhos. simplesmente é uma decomposição biológica a morte. Nós voltaremos a ser o que nós éramos antes de nascer, isto é, partículas primordiais, elementos químicos que já existiam há bilhões e bilhões de anos. A morte é isso aqui. Como a pessoa pode analisar a vida? Temos a vida como seres conscientes. Temos a vida olhando os animais. Temos a vida vegetal. E temos a vida também da transformação da energia em estrelas. O Sol é uma estrela. O Sol tem uma vida. Uma vida na qual há a transformação o tempo todo de hidrogênio em hélio. O Sol tem uma vida estimada em quase 12 bilhões de anos. Daqui a 6, 7 bilhões de anos, o Sol vai exaurir toda a sua energia. O Sol vai se transformar em uma gigante vermelha. Ele pode até chegar na órbita da Terra. Pode engolir a Terra. E depois, ele vai se transformar em uma anã branca. Vai ser o ocaso da nossa estrela. Então, você vê que esse trânsito do Sol de quase 12 bilhões de anos, a vida do Sol vai ter um fim. Vai ser o seu ocaso. No nosso caso, nós nascemos, crescemos, ficamos adultos, envelhecemos, a morte vem da composição biológica e voltamos a ser o que éramos antes de nascer. Isto é, partículas primordiais, elementos químicos. agora, a gente pode vencer a morte? Na minha opinião, um certo dia, no futuro muito longínquo, nós poderemos vencer a morte. Nós teremos a condição tecnológica, não só de vencer a morte, mas também de criarmos o nosso próprio universo. A humanidade, em um futuro muito longínquo, vai ter uma tecnologia tão avançada que vai criar a sua própria casa, o seu próprio universo. Portanto, é uma situação, a morte, hoje, imponderável. Hoje, ninguém pode fazer nada. Ela é, uma coisa hoje, natural. Só que nós podemos vencer isso no futuro. Nós podemos vencer. quando tivermos tecnologia suficiente para a gente não copiar a nossa consciência, mas transferir a nossa consciência para um outro corpo, quem sabe, para uma máquina. Essa transferência vai ser a nossa imortalidade. E depois, com alta tecnologia de vanguarda, daqui, quem sabe, milhares e bilhões de anos, teremos as condições necessárias para criar a nossa própria casa. Aí, tudo mudará, porque a humanidade terá um conhecimento tão grande que ela mesma pode ser o seu próprio Deus, como hoje é o seu próprio Deus. A humanidade não precisa de Deus nenhum lá fora. Nunca precisou. A humanidade com conhecimento. O conhecimento é o maior poder de todos. O conhecimento é a única ferramenta que vai fazer da humanidade ter a sua própria responsabilidade em cima de seus atos. Diante do conhecimento, a humanidade vai ter um leque gigantesco, gigantesco de ações, de ações essas que podem transformar para melhor o nosso futuro. Portanto, meus amigos, vamos aguardar. Nós não, né? Nós não temos muito o que fazer, mas, num futuro muito logístico, tenho certeza absoluta que o sofrimento vai ser diminuído e muito, porque é uma consequência socioeconômica de tomar decisões e a morte, eu tenho certeza que ela vai ser vencida. E todos os problemas da humanidade, tanto físicos e mentais, vão ser diminuídos e muito. Um grande abraço do Mar. Amém. Amém.